Então, minha gente, vamos começar o nosso momento da numerologia com a Maria, que é taróloga e também numeróloga. E vamos saber até que ponto essa ciência exata pode nos favorecer. Porque eu sigo a risca, como eu já falei em outros programas, a numerologia, para que tudo transforme a minha energia de uma tal forma que eu possa encaminhar tudo o que eu quero. Como, por exemplo, se eu tenho um contrato para assinar, eu vejo o melhor dia, se eu tenho um assunto importante que eu tenho que desenvolver, eu também vejo o melhor dia, o melhor mês, o melhor ano e assim por diante. Porque eu acredito e faço realmente esse estudo que a Maria me aconselhou. Aliás, a Maria fez o estudo para mim e eu sigo religiosamente a risca para fazer tudo no momento exato, no momento certo, no dia, mês e ano, favoráveis. Inclusive, a minha assinatura também mudei através da numerologia. Mas vou perguntar para a Maria. Maria, falando ao nosso telespectador, até que ponto a numerologia transforma a nossa energia e a nossa vida? Essa pergunta foi excelente. Porque a numerologia está aí para nos auxiliar e nos ajudar em todos os aspectos. Assinatura. Tem gente que, às vezes, tem um nome tão lindo, tão positivo, tão alto astral. Aí tem um apelidinho que deixa a pessoa assim... Em vez de chamar a pessoa... Por exemplo, eu conheci uma pessoa que se chamava... Era o Sol. Toda vez que chamasse o nome dela, era Sol, Sol, Sol. Aí ela passou por um apelidinho que chamava Bobo, Bobo, Tolo, Louco, Trabalho. Então, cada vez que esse som do teu nome ou do teu apelido, ele é chamado, a energia está ali. Sol, Sol, Luz, Prosperidade, Amor. Então, o nome é uma energia, teu dia, mês e ano, já revelam muitas coisas. Esse nós não podemos mudar. Mas, no ano, nós temos três meses de um período totalmente excelente. 52 dias, que é o período, literalmente, de morte física também. 80%. Então, se nós observássemos esses períodos, o mundo negativo e os superpositivos, não teria mais nada o que fazer. Se a gente agisse em função desta tabela tão simples e tão correta, a energia está aí. A gente não toca, mas ela existe. Ela existe, ela te eleva e te derruba. A energia da casa. Às vezes, está morando dentro de um cemitério. Acrescentar só uma letra. Já limpa esse ambiente. Luz. Nós precisamos de luz. Muita luz dentro do ambiente. Flores, sons, música boa, perfume, limpeza. Isso tudo dentro de uma casa. É energia. E ele nos ajuda. A numerologia está aí para nos auxiliar. Principalmente na nossa assinatura. Você disse muito bem. A tua assinatura era de um jeito, era mais assim, favorável aos outros. É. Favorável, de muita generosidade. Mudou uma letrinha só e ficou perfeita para ti e para quem se aproxima de ti. Então, tu sabe, com o teu estudo numerológico, que é feito uma única vez na vida, o estudo numerológico, ele é único. Tu faz uma única vez, toma nota dos anos negativos, dos meses negativos, o período melhor para ti, onde assinar contratos, onde a gente só se baseia por isso. Eu diria que todos são bons. Esses 52 são demorrecos, como eu digo, né? É o escuro, é o obscuro. Tudo que se faz nesses 52 dias, totalmente negativo. Se tu estiver bem acompanhada, só como eu digo, espíritos de branco, os espíritos de luz, os espíritos afins. O que são espíritos afins? Os que se afinizam comigo, com o meu pensamento, com a minha atitude, com a minha caixa preta, que eu atiro lá para dentro da minha caixa preta, né? Então, esses são os espíritos que se afinizam comigo. E se eu tiver um pensamento super positivo, que são energias maravilhosas, eu tenho uma equipe me ajudando. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, em todos os sentidos. Isso já é fantástico, é uma outra energia. Agradecer quando acorda, quando deita e não esquecer. dizer, obrigado por mais essa noite, porque a gente não sabe se acorda, não é? Obrigada. E para espíritos não nos tocarem, que é outra coisa muito importante. Se eu estou de bem com a vida, se eu me harmonizei com o meu anjo de guarda, e se eu estou com meus amigos espirituais, ninguém coloca a mão em mim. Mas se eu estiver negativamente pensando, ah, não deu, eu não gosto nem de falar, não gosto de repetir coisas negativas. Então, pessoas que se queixam, que se lamentam, que nada dá certo, está cheio de espíritos negativos. Aí eles podem te empurrar, te arranhar, te enforcar, e te levar até antes da hora, porque eles estão te induzindo ao mal. Não, é isso aí, perfeito, né, Maria? É a mesma coisa, como eu já falei em vários outros programas, não adianta, minha gente, a gente focar nesse estudo numerológico, na numerologia, que é uma ciência exata, né, ajeitar tudo. Vou lá, troco, acrescento uma letra para mudar a minha energia da minha casa, da minha empresa, da minha assinatura. Mudei toda a energia para a energia positiva. E o pensamento continuar torto, o pensamento podre que eu digo. Aí não adianta, porque tem muitas pessoas que levantam, que acordam, se queixando da vida, né, já começam assim de bofe virado, que eu digo, né, de mau humor, daquele ranço, assim, né, ou então que tudo, acha que tudo vai dar errado, acha e tem certeza, eles afirmam isso, as pessoas negativas afirmam com tanta convicção que acaba não dando certo mesmo. Aliás, não tem nem como dar certo, não é, Maria? Então, isso aí, quer dizer, é energia positiva associada com a numerologia. Tudo são influências energéticas, por aí. Eu sempre digo, o universo não é jocoso, ele não entende, eu estava brincando. Não gosto nem de falar palavras negativas, porque ele não sabe que sou eu que não estou dizendo, estou repetindo o que clientes falam. Então, não quero repetir, mas as pessoas que têm tendência à negatividade vão ter mal a pior. Aí não adianta fazer consulta, não adianta perguntar o que eu faço, o que eu boto, porque as pessoas não ouvem, as pessoas só ouvem o que querem ouvir, estão tão acostumadas a bater naquela tecla negativa, que fica difícil. O universo fotografa e te manda resposta. Se tu é uma pessoa negativa, está difícil da gente conseguir levantar essa pessoa. Então, orai e vigiai, por isso tem essa orai e vigiai, orai e vigiai. Não é à toa que os espíritos dizem orai e vigiai, porque nós somos incrédulos. A gente tem que ver para crer. São Tomé, se a gente não vê resultado, e tem que ser para ontem o resultado. Vamos rezar, tem que ter o resultado. Ah, mas eu rezei, não deu nada. Quando eu digo assim, esse ano foi péssimo, mas lentamente, lentamente, as coisas começarão a melhorar. Eles querem, ah, mas não melhorou nada. Na semana seguinte, eles querem a melhora, mas não fazem nada para melhorar. O pensamento continua, não, não deu, não vou, não quero, não sei. Aí fica difícil. E constantemente, o universo fotografando e mandando. Não dá, não dá, não dá. Eu li esses dias, estou num casulo, uma cliente. Pois se ela já se meteu dentro do casulo. Ela se autoflagelou. Ela se decretou incapaz. Ah, esse pensamento, ela está carregada de espíritos negativos. E estão dizendo, é, tu não vai levantar mais. Não levanta mais, fica aí dentro do casulo. Até para eles apanharem e ela ser escrava deles. Ah, eu lembro que Givaldo Franco, quando estava encaminhando para a espiritualidade, o mentor disse, leia o livro dos espíritos. Ele leu. Estou pronto agora. Agora estou pronto. Li. Aí ele consultou o mentor, ele disse, leia o livro dos espíritos. O que faltou? Leu de novo. E cada vez que a gente lê, a gente encontra sempre novidades. Parece que a gente não leu aquilo. A gente, 90% do dia, erra. 90% nós erramos. Nós que sabemos o que tem que ser feito, erramos. Imagina a pessoa que está engatinhando na espiritualidade, ou já vem de uma família negativa, que às vezes ela vem de um núcleo pesado e denso, que nunca deu nada. Sempre uma turma de fracassados que nasceram justamente para começar a engatinhar e olhar para os lados e ver que não é assim. E começar a ver a luz, a energia. Ou uma família negativa. A pior coisa é estar nesse ciclo aí com uma família negativa. não ser negativo, estar também convivendo com gente negativa. Aí é carma, não é, Maria? Aí tem o carma que não adianta. Não pedimos para nascer. Esse negócio de eu não pedir para nascer é a maior ignorância que tem. Nós todos pedimos para nascer. Nada, nada, uma folha não cai sem consentimento de Deus. E se essa encarnação estou assim, muito bem, muito feliz, graças às próximas, às anteriores que eu fiz, que eu consegui sair e me levantar e me reerguer. Se as próximas serão melhores, serão melhores. E de acordo com esta, eu vou saber qual é a próxima minha encarnação, se vai ser boa ou não. Se eu venho de um clima pesado, de uma reunião de espíritos negativos, eu pedi, de repente, para eu ter forças para sobressair dali. Eu preciso de forças. Eu preciso do meu pensamento maior. Eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso que a numerologia ajuda e muito. A numerologia é uma ciência exata e é uma energia. Energia não se toca, mas ela existe. Ela está aí para me ajudar com o meu nome, com a minha assinatura, com o número da minha casa. Se eu estou lá no buraco, esse número já me levanta. É certo de 100 pessoas que moram, 80 ficam aqui. Eu preciso do cigarrinho, eu preciso da bebida, eu preciso da carne, eu preciso do alimento, eu preciso disso. Então, a gente está no meio dos mortos, Maria. A gente e os outros. Nós e os outros. Cuidado para eles não nos mandarem. Porque eles interferem. Se eu estou com meus amigos espirituais e com o meu anjo de guarda, tirapolo, se eu estou ciente de que isso é necessário, de que eu preciso de um bom pensamento, que eu necessito estar de braço dado com meus amigos espirituais, é muito mais fácil viver. Aí os outros se afastam. Eu sou amiga de quem? De quem pensa comigo? Eu sou amiga de quem? Eu vou ao barzinho, eu fumo, eu bebo. E cada um com seus amigos espirituais. Você pode ver. As pessoas se unem de acordo com as suas energias. É, e tudo nessa vida a gente atrai, não é, Maria? Por exemplo, a gente atrai amizade, a gente atrai espíritos negativos, porque os afins se atraem. Esse negócio assim, os opostos se atraem, não tem nada a ver isso aí, minha gente. Isso aí é uma frase infeliz. Os opostos não se atraem nada, nada. Não, não tem atração o oposto. Quem atrai são os iguais, os afins. Então, você vai para uma festa onde você se sente bem. Você gosta de funk? Você vai no funk, você vai no sertanejo, você vai numa festa dos anos 80, você vai onde você te enquadra. A vida é mais ou menos isso. Você te aproxima das pessoas também, onde você tem a mesma energia. Agora, a gente tem que cuidar também, Maria, que eu sempre falo ao nosso telespectador, energias negativas, carmas que não nos pertencem. Sabe aquela pessoa pesada, aquela pessoa morrinha, aquela pessoa que te enche a paciência mesmo e tenta, só tenta, porque não consegue, tenta tirar a tua energia boa te falando um monte de bobagem, ou te colocando para baixo, ou então falando coisinhas que vão te incomodar. Esse tipo de pessoa, a gente tem que eliminar da nossa vida, porque esse karma não nos pertence. Maria, também tem esse lado aí. É o vampirismo, é o vampirismo. É o vampirismo. A pessoa que diz assim, não vai dar para ti, para ti não vai dar. Também. Ah, não faça isso. Ou quer te meter numa fria junto. Também. Isso não te pertence. Não. Então, quando tu vê que não tem nada afim, é melhor separar. As pessoas ficam por afinidades. Espíritos ficam por afinidade. Eu tenho amigos espirituais afins à minha energia, afins ao meu modo de viver, afins a tudo que eu gosto. Gosto de uma boa música, gosto de um livro bom, gosto da natureza. Os espíritos afins me acompanham. Simples assim. E os outros que estão perambulando vão se afastando, porque nós temos um outro perfume. É sutil a diferença de um para o outro. E, às vezes, gritante. Então, se eu gosto de uma boa carne, churrasco, um belo churrasco gordo, muita bebida e muita fumaça à minha volta, os afins estão ali. É hoje o churrasquinho que eu vou lá. É hoje que eu vou junto com aquela... E daí rola aquela piada de mau gosto, rola aquilo. Naquele lá não vai dar certo. E aquela energia densa. Pode ver. Agora, se for uma pessoa fraca, não é, Maria? Se for uma pessoa fraca, tu capta também isso, até sem querer. A pessoa não está nem afim de pegar essa energia. É esponja. Porque tu já tem essa vibração baixa. Essa vibração aí de nada dá certo mesmo. De levar... Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Aí tu acaba pegando essa energia e acaba acreditando naquela força tão negativa, achando que contigo também não vai dar certo. Deus esqueceu. Ah, mas Deus não me esquece. Não, Deus está comigo da manhã, tarde e noite. Conosco. Com todos nós. Agora, eu guardo ele numa caixinha, bem tapado. Ou ele está constantemente me ouvindo. É simples. A vida é muito simples. Muito. Mas a gente faz assim com que ela seja densa. Estou... Tenho tantas, tantas que me passaram. WhatsApp, né? Tantos WhatsApp. Estou casada há 38 anos. Sou infeliz há 38... Meu pai. 38 anos naquela mesma... Ela é infeliz. Está fazendo os outros infeliz? É. E aí que está. Aí tem o livre-arbítrio, né, Maria? Que eu sempre digo também. Aí tu tem que ser uma pessoa positiva, uma pessoa forte, uma pessoa que se ama também, né? Que não seja uma pessoa covarde para a vida. Porque só vence na vida as pessoas fortes. Os covardes ficam para trás. Lamentavelmente, a vida é assim. Então, se tu acha, se tu não tem capacidade de sair daquele trabalho, de chutar o pau da barraca, como a gente diz, né? De sair, renovar a vida. De chutar o pau da barraca. Se tu não tem coragem de sair do teu relacionamento, do teu emprego, ou daquela murrinhagem, assim, de amigos que não tem nada a ver contigo, ou, às vezes, dá um basta e chega assim, ó. Para de me incomodar. Eu não quero mais saber da tua amizade. Chega. Chega, fala. A gente tem que ter coragem e falar. Porque vai te acrescentar alguma coisa para a tua vida? Não vai. Então, te livra, te liberta. Porque a vida é assim. A vida é feita de recomeços. E se a gente não tiver esses recomeços, aí a gente tem que deitar, dormir e morrer, como eu digo. Não tem solução. A pessoa se deixa, ela própria, sem solução. É a que eu acho, né? Eu ouço, sim. Eu vou deixar o vício aos poucos. Cigarrinho, vou fumar, dois por dia. Eu vou deixar dessa pessoa aos poucos. Não. Relacionamento e vício cortado na hora. É já. E não fica naquela puxa-puxa. Ah, tá. E tratando como um amiguinho, como um amiguinho, como um amiguinho. E deixando as pessoas. Não tem essa. Porque a pessoa não se toca. A pessoa não se toca. E perde tempo na vida também, né? Perde e está fazendo o outro perder. Também. O relacionamento tem que ser um corte só. É uma cirurgia. Arranca o que está ruim e põe fora. É que a esperança do ser humano, Maria, aí a gente já está falando em outra área, né? Saímos um pouco da numerologia, mas também, mais ou menos, porque tem a tal da energia nesse sentido aí também. Porque as pessoas que estão nesta energia densa, elas perguntam assim, o que a numerologia vai fazer comigo? Meu pai, a numerologia te ajuda e muito, mas tu tem que te ajudar. Ah, é. Ah, eu já tive uma cliente. Essa porcaria, essa numerologia, ela não mudou um milímetro o pensamento. Ela era muito negativa, muito negativa. Então, brigava com a numerologia, brigava com a religião. Essa religião é uma porcaria. Essa religião não me ajuda em nada. Mas aí que está, Maria. Ela tinha que se apegar em alguma coisa para botar culpa naquela coisa. A mesma coisa é tu ser derrotado, ser uma pessoa fracassada. Fracassada, porque meu pai e minha mãe não me deram oportunidade, ou porque meu amigo me passou a perna. Não tem nada a ver. O culpado é tu, tu e tu. Então, tem, exatamente. Chuta o pau da barraca, levanta e dá a volta por cima. Outros e-mails, a minha vida é um horror. Eu ganho pouco. Conheço pessoas que estudam, tem dois e três trabalhos e ninguém morreu. Ao contrário, ficaram mais fortes. Trabalho no mínimo, no miserável empreguinho e acham muita coisa que fazem. E daí querem ganhar dinheiro. E daí, o que a numerologia me faz? Filho, a numerologia, pela enésima vez, é uma ciência exata. Ela te auxilia e muito. Te dizendo quais os momentos que tu tem que comandar a tua vida. O que tu tem que pedir uma demissão, se tem que separar, é agora. Não tem que ser por, eu vou largando os... Não. A separação é assim, tchau e bênção. Encerramos aqui a nossa relação. Posso poder buscar amigos. Tem gente que não gosta disso, né? Que quebra os pratos e fica inimigos. É uma bobagem. Mas, em todo caso, cada um com a sua... Nós estamos numa... Cada pessoa num nível, nós estamos numa grande escadaria. E, às vezes, cada um num degrau e uns muito longe dos outros, não é? Então, nessa escadaria que nós nos encontramos. E com os nossos afins, com o nosso grupinho espiritual, bem agarradinhos a gente está, não é? Com os capa preta ou os de branquinho. Só tem dois tipos. Os pretos de capas pretas, que são os negativos, que dizem... Fuma, bebe, coma bastante. Até tu te arrebentar. Faça errado, faça errado. Maltrata a pessoa, maltrata. Que é pra ele te carregar como escravo. Assim que tiraram as pilhas, tu vai ser escravo. E não tem fuga. Porque tem aquele... Quem viu o ghost? É assim. A luz vem te buscar, os capa preta. Não tem outro tipo. Só tem dois tipos. Os capa preta te arrastando para os quatro mais níveis de umbral. Quanto mais baixo, pior. Porque o umbral é sempre noite. Lamacento, sujo, fétido. E esse grupinho gosta disso. Então, eles são meus amigos. Eu vou lá para eles. Assim que fechar os olhos, eles já me carregam para lá. Ou a luz vai me buscar e eu vou para um hospital. Eu vou para um lugar de... De... Treinamento. Não é treinamento. Agora eu estou nessa outra área. Já estou com outro corpo igual. O corpo é igual. Ninguém virou estrelinha. Papai virou estrelinha. Não virou nada. Ele ficou igual. Ou está no hospital. Ou está também aprendendo em outras escolas. Certo? Assim como dois e dois são quatro. Então, eu tenho que me afinizar agora. A numerologia ajuda? É muito. A oração... A religião... Para mim, a religião é uma tatuagem. Não quer dizer nada. A tua fé e a tua crença em Deus, isto sim, é uma maravilha. É uma bela energia. Tu está muito bem acompanhado. E quem tem Deus do seu lado, os seus amigos espirituais... Olha, numerologia seria uma ferramenta a mais para te elevar cada vez mais. Agora, tu falou uma coisa muito séria de religião. Tem muita gente aí com a Bíblia debaixo do braço, fazendo maldade e sendo psicopata. Quer dizer, sendo. A pessoa nasce psicopata. Então, tem muita gente aí que leva a palavra de Deus, fala em Deus toda hora e não vale o que come. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Isso em todos os segmentos, viu, minha gente? A religião não interessa. Mas, cuidado com essas pessoas também, que são fanáticas. Muita gente é fanática. E a gente acha que é uma coisa e é outra. Então, isso aí também é uma energia ruim para a gente estar perto de uma pessoa assim. E eu conheço várias pessoas maldosas falando em Deus. Aí também não dá certo. O Zafim se atrai, não é? Ele está com os amiguinhos bem... Como eu digo, os amigos cabeludos estão do lado dele. Aí até tirar... Nós somos eternos. Se não é nessa encarnação, na próxima ele aprende. Isso é com certeza. Com certeza. Agora, o Marcos aqui me passou para te responder alguns WhatsApps que a gente recebe do Brasil todo. Aliás, a nossa audiência está maravilhosa na segunda-feira, às 23 horas, entrando no ar aí pelo Brasil. Só que o nosso programa não é ao vivo, né, minha gente? É bom deixar claro. O pessoal pensa que é ao vivo e quer que a gente responda na hora. Não. Nosso programa é gravado toda segunda-feira, indo ao ar justamente às 23 horas. Outra coisa que eu gostaria de falar. As pessoas acham que a pergunta é só delas. São as únicas a estarem nos perguntando. As perguntas não chegam até mim. Eu nem vejo. As perguntas mais bem feitas, bem formuladas. As que dizem, meu nome é tal, minha data de nascimento, dia, mês e ano. E quatro números. Ah, eles põem a placa do meu carro, os números que eles põem, colocam. Já são deletados na hora. Ou então começa, oi, oiê, bom dia, boa tarde. Nós não temos tempo de responder bom dia, boa tarde, oi, de bater papo. Quer fazer uma pergunta? Meu nome é tal? Pode dar primeiro o nome, porque não se vai procurar saber quem são essas pessoas que estão perguntando. O nome, dia, mês e ano. E quatro números. Aí eles botam 10, 0, 1, 0. O zero não conta. E não são os números que tu mais gosta. E sim os números que vêm à cabeça. Por exemplo, 120, ou 124, tracinho, 49, tracinho, 159, tracinho, 12, tracinho. E tu faz quatro números. Só tu tem que pensar naquilo que tu quer, né? Por exemplo, assim, ó. Quero saber da minha saúde, quero saber do meu companheiro. O número é exato, ele vem certo de dizer o que o companheiro está fazendo do teu lado. Mas então vamos organizar essa situação aí, ó. Quem quiser que a Maria responda no programa, coloca assim, ó. Uma pergunta só. Quero que responda no programa. Não adianta dizer oiê, boa noite, né? Ou fazer uma... Mandar uma história de vida, não adianta. Então a produção acaba deletando. Então assim, ó gente, prática e objetiva, tá? Vou fazer o seguinte. Quero que responda no programa. Uma pergunta, manda dia, mês e ano do aniversário, nome completo. Senão não tem como, não existe a Maria. Precisa nome completo? Porque não seria um estudo. Eu não tenho tempo daí de fazer um estudo. Mas o primeiro nome, dia, mês e ano. Ou então quero saber como vai ser esse meu ano. Se ela me disser quatro números, ali sai tudo. Sai quase a tua vida, o teu ano completo sai. Então vou fazer assim, ó. Se você estiver positivo, já sei se ela está no negativo, num ano muito bom. Se estiver no ano muito bom e mandando... Porque no horóscopo chinês, que eu me baseio muito pelo horóscopo chinês, são doze animaizinhos que nos mandam no ano. Esse ano é o ano do rato. Ai, o rato. O rato, o elefante foge do rato. O rato é fantástico. O rato é uma pessoa positiva. Quem nasceu no signo do rato é pessoa positiva, é pessoa sincera, é pessoa que detesta fofoca e mentira, é pessoa que não perdoa. É pessoa que... Tu faz uma única vez para ela, tu não tem chance de repetir as neiras que fez para ela. É faca na bota, como eu, né? Eu sou de rato. O meu é 880 preto no branco, né? Eu não tenho paciência. São cinco elementos. Esse rato que você está mandando é o metal. Ele é mais rígido. O teu é água. O teu é altamente espiritualizado. É um rato diferenciado. É um rato bom. É um rato bom. Mas não perdoa. Não, não perdoa. E depois tem um detalhe, ó, Maria. Não gostou. Mas o rato correto, tu dá chance uma única vez. Dá chance uma única vez. E outra coisa, não gostou, coloca açúcar. Simples assim, né? Não tem que ficar babando o ovo de ninguém aí. A gente tem que ser feliz, pensar em nós. Esse ponto, sermos egoístas, sim. Não gostou da situação? Tchau para ti. Simples assim. No sentido positivo. Porque não adianta dar chance. A pessoa não ouve. Tem um ditado que diz assim, ó. Enquanto a pessoa dorme, não acorde. Ela será improdutiva. E nem pena de ninguém, né? Porque ninguém é galinha. Nem pena de ninguém. Tá, tô com pena da fulana. Tadinha do fulaninho. Tadinha, tô com pena. Ah, não. Isso não existe. Pena é o pior dos sentimentos. Tô com dó. Pena também é aquela sobrecarga que tu tem, né? Se tem pena de alguém. Ah, eu tenho pena da minha colega de trabalho. Vou dar uma atenção. Vou sair com ela. Aí ela vai descarregar toda a energia negativa dela. Porque isso tá com pena, né? Alguma coisa de pena tem que... É porque ela tem coisa ruim. Então, quer dizer, ela vai te despejar tudo aquilo que esse carma não te pertence. Especialistas nessa área que podem consertar a cabeça. A cabeça da pessoa que não tá, que tá bem... Que precisa de uma ajuda, né? De uma força, de uma palavra. É, tu não é psiquiatra, né? Tu não é psicanalista, tu não é terapeuta, a gente não. Então, que procure essa pessoa especializada pra despejar os problemas. Porque nós não somos esponjas. Já a doutora Bezeira de Menizes diz assim. Pra nós aqui é difícil pegar um psicopata, pegar uma pessoa que tem que arrumar a sua cabecinha desorganizada. Imagina pra vocês aí. Exatamente. Imagina se lá... Eu tô pegando uma carga dessa. É, é. Não, não dá. Não te pertence. Não dá. Mas tem pessoas assim que são tão até boas de coração, ingênuas até, né? E depois reclamam da vida. Eu tenho uma conhecida. Ai, Marília, saí com a fulaninha que a gente conhece, a fulana, que é assim uma depressão só. É a treva. A própria pessoa é a treva já, né? Como diz a Neusa, é a treva. Então, a própria pessoa já é super negativa. Ah, saí com a fulana de pena. Agora eu cheguei em casa, tô com uma dor nas costas, dor nas pernas. Claro. Tu pegou toda a energia da coitada, né? Então, quer dizer, são carmas assim que a gente não precisa passar e nem pegar aquela energia ruim. A gente pode dar uma palavra? Claro que pode. Por telefone. Não precisa encontrar a pessoa. Não precisa encontrar. Tem uma amiga minha que liga e lamenta, se lamenta, porque o marido não presta e tá com o homem. O marido não presta, os filhos só atrapalham, não sei o quê. Olha, aquele muro de lamentação, que Deus que me perdoe. Aí, cada vez que ela me liga, eu já fico assim, meu Deus, atendo ou não? Atendo, tá? Vou atender. Atendi justamente por pena. Acabei de falar a palavra pena, né? Mas eu jamais vou encontrar essa pessoa cara a cara. Jamais vou tomar um café com ela. Jamais. Eu só digo pra ela, dou uns conselhos por telefone. E mesmo assim, eu vou te falar, Mariah, que por telefone ela me passa um negócio ruim. Ela passa, é claro. Porque ela tá, coitada, ela deve tá com aquela chusma de amiguinhos. E não muda, né? E não muda. Não adianta tu falar que no programa a pessoa tem que se ligar e o momento de acordar. Cada um tem o momento... Quero que tu fale isso. Cada um tem o seu momento de acordar pra vida. Acorde uma pessoa pra fazer um trabalho e ela levanta a tonta. É a mesma coisa. Ela é improdutiva. O próprio diz, o próprio provérbio diz, não acorde uma pessoa que está dormindo. Ela será improdutiva. Deixa dormir. Todos nós somos eternos e temos o nosso horário de acordar. O dia que eu despertar pra vida... Aí foi. Aí vai. Aí tu... É o segredo. Despertar pra vida. E ser alegre. E ser produtiva. Porque não adianta ser positiva. É, tu até te desgasta. Tá, tu explica uma vez, né? Tu vai lá dar um conselho pra pessoa. A pessoa não ouviu? Tchau, até logo, minha filha. Vai procurar ajuda, né? Não adianta. Vai ser positiva. Vai acordar já agradecendo justamente o que a gente não tem. Ah, eu quero tanto um grande amor. Agradeça. Ah, muito obrigada pelo amor maravilhoso que já está do meu lado. Muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que eu conquistei. Esse trabalho é exatamente o que eu quero. Mesmo que a pessoa esteja desempregada. A Maria cansou de falar isso no programa. E o pessoal não presta atenção. Continua mandando. Quer ver uma coisa, Maria? Vamos já para o... Antes de tu falar... Aliás, primeiro tu fala. Depois a gente vai nos atos aqui, né? Que vários... Justamente vários WhatsApp parecem que não escutam o nosso programa. Não é, Maria? Aí não adianta. É sempre o mesmo tom. Sempre o mesmo tom. Eu não gosto de repetir porque o universo não sabe que sou eu que não estou repetindo. Não são minhas as lamentações. Mas o povo sempre bate na mesma tecla. Não ouve. E não faz nada para melhorar positivamente. Está 38 anos de uma vida de desespero. Não acordou? Então vai dormir mais um pouco até acordar. E depois, às vezes, você queixa. Mas a numerologia não me ajudou. Mas eu fui naquela religião. Paguei um horror, não me ajudou. A religião, como diz um... 50% ela faz. 50%... Tu que faz. Aliás, eu diria que 100% é o teu comportamento. É o teu comportamento que vai te dizer. Tu vai caminhar, caminhar. Até cansar. Até cansar e pedir ajuda. Quando começar a pedir ajuda, acordou. Acordou. Acordou e vai começar a fazer as coisas positivas. Aí a numerologia dá certo. A tua oração dá certo. Sempre digo. A oração é o maior antídoto para qualquer problema. É. Agora vamos aos WhatsApp aqui, né, Marcos? Olha só a Glena de Natal. Natal, Rio Grande do Norte aqui. Um beijo para vocês, queridos. Que terra maravilhosa. Morei também em Natal, em Ponta Negra. Aliás, eu morei em tantos lugares já. Bom, olha só a Glena. Maria, assisto sempre vocês. Gosto muito do programa. Muito obrigada, querida. Mas a minha vida é um desastre. Começou a desabar desde o momento que eu me separei do meu marido. Parece que ele está fazendo trabalho espiritual e não deixa eu caminhar na minha vida. Por isso que eu estou sem acreditar em nada. Até duvidando que Deus exista. Quer dizer, puxa, né, tu já decretou, como a Maria disse, né, amada? Então, ela quer uma orientação. A Glena... Ela bota dia mesiano? Sim, ela bota dia mesiano aqui, ó. Gleninha, tu está num ótimo ano. Então, comece a pensar positivo, querido. Se já... Aqui ela colocou quatro números. Sim. Essa relação não tem uma escola. Então, parta para outra. Simples assim. Quando a pessoa vira as costas, não adianta. Ah, agora eu cansei de ouvir também, vou mudar de atitude, vou ser boazinha, vou fazer só o que ele quer, vou usar isso, usar aquilo, usar aquele outro. Não adianta. Quando a pessoa não quer, o resto tudo, todo e qualquer paliativo é nulo. Então, não quer, tenha seu amor próprio, não precisa. Por que a pessoa tem que nos amar? Não. Ela tem o livre-arbítrio, ela pode... Pessoas não precisam gostar da gente. Não gostam? Ótimo. Tem quem queira. Não gostou? Parte para outra. Ponto, não gostou. É um direito que assiste a cada um. Exatamente. Não gostam de mim? Ótimo, o que eu vou fazer? Não gosta, não gosta. Ponto. Não gostou. Tem quem queira. Tem quem goste. Então, aceite e caminhe para frente. Não volte para trás. Ou vá para os lados, sem saber o que fazer, perdido. A Gleninha vai... Tu está num bom ano, vai melhorar. Glena. A Glena. A Glena está num bom ano, vai melhorar. Agora que vai começar a melhorar, o ano negativo foi a separação, que está correto. E agora, lentamente, começando a melhorar. E novos caminhos. Tu está percorrendo novos caminhos, querido. Maravilha. Mas essa relação já é finita. Essa relação parta para outra. Não adianta querer colar, porque não tem cola essa relação. Agora, é a de Fortaleza, né, Marcos? Fortaleza. Fortaleza. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Praia do Futuro? Conheço também. Praia do Futuro. O seu Leôncio. Já o seu Leôncio, ele não gosta de ser chamado. A única negatividade que ele tem na vida dele é o próprio nome. Que ele diz que não gosta de ser chamado de seu Leôncio. Ele quer ser chamado de Léo. Então, tá bom. Léo. Vamos lá, Léo. Seu Léo aí. Ele tem... Olha só. A diferença de uma energia para outra. Não é, Maria? Olha só, gente. Ele tem 83 anos, o seu Léo. E ele busca um amor e tem certeza que eu vou encontrar a minha alma gêmea. Já fui casado duas vezes. A minha primeira mulher, minha primeira esposa faleceu de câncer. A segunda, me separei. Então, estou na busca, na constante procura da minha felicidade. Tenho 83 anos e tenho certeza que vou encontrar meu grande amor. Pratico esporte, levanto às 5 da manhã, vou correr na praia. E sou muito disposto. Mandou, inclusive, foto. Nossa, olha só, 83 anos, Maria. Seu Léo, o senhor parece ter uns 50. Parabéns. Isso, o que é a positividade do pensamento? É. Perfeito. É uma pessoa super positiva e vai viver muito tempo. Ali pela data de nascimento do seu Léo, tudo, tudo... A tua própria positividade, teu pensamento positivo, teus amigos espirituais estão te levando cada vez mais para frente. Com certeza. Ele não quer puxar uma carta. Sim, sim. É justamente, né? O Marcos nos passou também aqui não esquecer da carta do seu Léo. Com certeza. Olha, com esse pensamento, essa energia. E o mar? O mar ali, nessa água maravilhosa, divina, divina. Só colocando os pés. Só colocando os pés e passeando pelo mar, já tu está... E ele corre, ele corre às 5 da manhã. Super energizado. Maravilha. A praia do futuro, belíssima. Ele está com tudo e não está prosa, né? Ai, seu Léo, tu está com tudo e não está prosa, meu lindo. Caminhos abrindo para o seu Léo. É, amor, aqui. Amor chegando, já vi. Amor chegando, caminhos abrindo para o seu... Mas ele já está fazendo isso. Já está. Ele já faz isso automaticamente. Já. Ele já levanta agradecendo, já levanta caminhando ali no mar. Já. Com esta... Energia? Ele não tem 80. 80 ele tem no calendário. Olha aqui que maravilha. É. Seu Léo, só tenho que lhe dizer parabéns. Vai encontrar, sim, a pessoa. Ah, o seu Léo está com tudo e não está... O seu Léo está perfeito. Mas a vida que ele está levando já leva... O que eu disse? Já está levando ele a concretizar o sonho. Ele já automaticamente... Daqui um pouquinho... O Praia do Futuro está sempre com mil e uma pessoas maravilhosas ali. Alto astral. Porque chegando ali, você não pode ficar triste. Não pode. Não pode ficar triste. O Nordeste todo é maravilhoso. O nosso Brasil é lindo. O sol está ali, ó. Te iluminando. Aquele mar azul belíssimo. Ai, como fica triste? Agora são aí que a gente... Até vou comparar agora, como eu já tinha comparado. A Glena mora também em uma terra maravilhosa, que é o Rio Grande do Norte, lá em Natal. Quer dizer, é tão bonito quanto Fortaleza, quanto a Praia do Futuro. É tão lindo quanto. E o baixo astral, infelizmente, da Glena e o alto astral do seu Léo é que direcionam a vida de cada um. São acompanhamentos. Eu estou acompanhada com pessoas da minha, meu alto astral. Eu sou uma pessoa que nasci alto astral. Então, eu estou sempre... Eu não vejo, assim, coisa ruim. Se eu chorar um minutinho, dois... Dois minutos depois, eu digo, mas estou chorando por quê? Se eu tenho... Te acorda? Eu não posso? Não devo chorar? Porque não tem necessidade. Não há necessidade. A não ser de alegria. É isso. E pronto. E os meus amigos me levantam espiritualmente. Eu tenho certeza que eu tenho amigos me rodeando maravilhosos. Então, como que eu vou cair? Nunca? Nunca. Não tem como. Então, eu já encontro pessoas afim também. Pessoas que têm a mesma sintonia. E pode ver... Eu me dou com pessoas alto astral também. Uma melhor que a outra. Uma mais linda do que a outra. É prazeroso estar perto dessas pessoas. Então, mas a Gleninha já está numa... Aquela escadaria que eu te falei. Cada um num patamar. A Gleninha está no patamar onde estão aquelas... Ai, Dodó. Ai, que dor. Ai, que isso. Ai, que aquilo. E ir repetindo. O universo fotógrafo e te manda, Dor. Fotógrafo e te manda. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não vai encontrar. Não dá. O universo... Afirma e reafirma o teu pensamento negativo. Olha que horror. É um horror. Olha que horror. Agora, se tu diz... Maravilha. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Não é? Pronto. Repetindo e repetindo. Pensamento positivo. Estamos com tudo. Exatamente. Pra não se enterrar viva. Porque senão a gente acaba se enterrando viva. A primeira pergunta que eu fiz dar certo é uma energia. Que, ajustada, eu sabendo os dias negativos, os momentos que eu devo cuidar e os momentos positivos, e eu usufruir junto com a minha positividade, só alegria. Só alegria. Só coisa boa. Só coisa boa. Só alegria. Só momentos aí de energia. Exatamente. Prósperos, felizes, de energia boa, de caminhos abertos aí pra todo mundo. A pessoa também que é do bem, que pensa o bem, que quer o bem pros outros também, né? Que não fica naquela carga negativa, desejando o mal, fazendo fofoca, ou fazendo picuinha pra outras pessoas, que isso tem muito. Então, ela já tá tão negativa, tão ruim, a vida é tão infeliz, que quer massacrar o outro. Pode ver, a pessoa que é feliz não enche a paciência de ninguém. Agora, não tem tempo. Agora, a pessoa que tem toda a felicidade do mundo, acha mesmo que vai se preocupar com o outro? Claro que não. Claro que não. Ela tá feliz. Ela não precisa massacrar ninguém, né? Os amargos. Só os amargos que alfinetam os outros, né? Infelizmente, é assim. Então, a semana que vem, novamente... Eles têm que chamar atenção e não sabem como. Não sabem como. É isso aí. Infelizmente. Infelizmente, é assim mesmo, né? Mas aí são tão infelizes, tão infelizes, tão murrinhas, que eles próprios acabam se prejudicando, né? O bem e o mal, assim se faz. A minha avó já dizia isso, é pura verdade. Bom, minha gente, então, a semana que vem, novamente, com a Maria Numerologia, vocês podem mandar uma pergunta, mas como a gente falou, sem o oiê, boa noite, tô assistindo o programa, a gente fica muito lisonjeadas até, que vocês estão assistindo, a audiência tá maravilhosa, mas sejam objetivos, objetivas. Uma pergunta, eu quero que responda no programa. Ou então, Maria, quanto é que é a tua consulta? Eu quero fazer uma consulta completa contigo, porque aí é outro assunto, né? Aí a produção é a única consulta da vida. Aí tem a consulta particular com a Maria, ou aquela pergunta a ser respondida no programa, como é o caso do seu Léo, como é o caso da Glena, e tantos outros telespectadores que nos mandaram, e a Maria já respondeu. Então, minha gente, a semana que vem, novamente, com o Numerologia, vocês podem mandar uma única pergunta, nome e dia, mês e ano, para a Maria poder responder aqui no programa. Então, semana que vem, novamente.